Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal DPVTV2. Eu sou o Leonardo Campos e esse é o Manual do Youtuber. Fala aí pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um vídeo de sucesso aqui no Youtube. E para fazer um vídeo de sucesso, eu vou apresentar para vocês um dos roteiros que eu costumo usar. Um bom roteiro precisa ter esses quatro tópicos que você está vendo aí na tela. O primeiro, abertura. Segundo, promessa. Terceiro, conteúdo. E quarto, chamada para ação. Vamos ao primeiro. Na abertura de um vídeo, é interessante você começar com uma pergunta para chamar e prender a atenção do seu público. Por exemplo, suponhamos que eu fosse fazer um vídeo de como melhorar o desempenho do computador. A minha abertura seria assim. Você está cansado com essa lentidão em seu computador? Pronto, abertura. Aí você já pode entrar com o segundo tópico. O segundo tópico é a promessa. A promessa de quê? De resolver o problema da pessoa. Por exemplo, hoje eu vou te ensinar como melhorar o desempenho do seu computador. Então, eu já apresentei para a pessoa uma promessa do que eu vou fazer nesse vídeo. E se você segue as dicas que eu tenho dado aqui no canal, você viu aquela dica de fazer vídeos curtos. Vídeos em até 5 minutos. Se você segue esse raciocínio de fazer um vídeo até 5 minutos, você ainda pode acrescentar no final da promessa o quê? Em apenas 5 minutos. Isso fortalece muito. Por quê? No subconsciente da pessoa, ela vai entender que em menos de 5 minutos, ela vai ter a solução para o problema dela. Feito esses dois tópicos, aí você entra com o conteúdo. Lembre-se, ele é o mais importante. Ele precisa ser um conteúdo de qualidade. Precisa ser um conteúdo que realmente vai atender aquilo que é a promessa. O conteúdo é o momento que você entrega o que você prometeu. Então, lembre-se, vá direto no conteúdo. Evite de falar. Por isso que é importante o roteiro. Quanto menos você sair do assunto, você for focado naquilo que você tem realmente de passar para o seu público, vai ser melhor. Então, o conteúdo, procure dar dicas de forma simples e rápida. E entendível, obviamente. Depois que você apresentou o conteúdo, ou seja, você entregou aquilo que você prometeu, aí vem um quarto tópico que é muito importante, que é a chamada para ação. Na chamada para ação, você vai pedir ao seu público que faça alguma coisa. Comentário, deixar o like, compartilhar o seu vídeo, se inscrever em seu canal. Isso tudo é importante. Isso aqui, a chamada para ação, essas ações aqui que eu falei aqui para vocês, vai gerar autoridade no seu canal. Enfim, isso ajuda o YouTube a ranquear melhor o seu vídeo. Então, não esqueça de fazer esse quarto tópico. Então, seguindo esse esquema de roteiro, você não vai se perder naquilo que você está falando. Então, o seu vídeo vai ficar um vídeo pequeno, rápido, objetivo e que vai satisfazer as pessoas. E, consequentemente, vai gerar mais inscritos, mais visualizações, mais comentários, likes e o seu canal, ele vai conseguir com isso uma autoridade maior e também conseguir um bom posicionamento nas pesquisas do YouTube. Então, este foi o manual do YouTuber de hoje. Quem gostou, deixa aí o like, compartilhe também com seus amigos, para que, da mesma forma que você está sendo ajudado, eles sejam ajudados também. E se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, se inscreva, para você não perder as novidades que estão por vir aqui no BPVTV2. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima programação aqui no nosso canal.